Eu sou o Bruno Vieira e você está no Olimpismo em Foco, o canal que mais fala sobre esportes no Brasil. Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal, pessoal. O assunto da vez será o Mundial de Esportes Aquáticos, que está sendo disputado em Gwangju, na Coreia do Sul. Ontem tivemos a prova da maratona aquática de 25km, tanto feminina como masculina. E na disputa feminina, Ana Marcela Cunha conseguiu o tetracampeonato nessa prova. A prova de 25km é uma prova extremamente desgastante. As atletas nadam por mais de 5 horas e é uma prova que o atleta tem que saber dosar para chegar nos metros finais. Bem, Ana Marcela Cunha chegou a liderar, chegou a ser quarta colocada, chegou a ficar brigando por medalha. Enfim, é uma prova de ritmo louco, vamos dizer assim. Porque se o atleta for dar sprint logo no começo, ele vai cansar e não vai conseguir chegar no final bem. Foi o que aconteceu, por exemplo, na prova masculina. O atleta da Hungria na prova masculina disparou na frente e depois ele sumiu no meio do pelotão e não conseguiu mais pegar os três que chegaram no pódio. E a Ana Marcela Cunha fechou a prova em 5 horas, 8 minutos e 3 segundos cravados. Ouro histórico para o Brasil, mais um ouro da Ana Marcela Cunha em mundiais. E que semana para o esporte brasileiro, né? Ontem teve o ouro da Nathalie Mönhauser na esgrima e a Ana Marcela Cunha fazendo história na maratona aquática. A prata foi de Finia Wungrin, da Alemanha. Ela completou a prova em 5,8, 11,6. E o bronze da Lara Grandeon, da França, com 5,8, 21,2. Essas foram as únicas atletas que completaram a prova na casa das 5 horas e 8 minutos. O resto chegou bem depois, já dos 5 e 8. Na disputa masculina, a vitória foi da França com o Axel Raymond, de bicampeonato para ele nesta prova. Ele fechou a prova em 4,51, 6,2 e foi uma disputa emocionante contra o russo Kirill Beliaev. O Kirill Beliaev bateu 3 décimos depois. Ou seja, foi uma prova definida na batida de mão, porque 3 décimos não é nada. Num esporte como a maratona aquática, então, é menos tempo ainda. Foi realmente, na batida de mão, a briga pelo ouro, na disputa masculina dos 25 quilômetros. O bronze foi do Alessio Ossipinte, da Itália, que completou a prova em 4,51, 9,5. Esses três foram os únicos atletas que completaram a prova na casa das 4 horas e 51 minutos. No polo aquático, tivemos o fim da primeira fase na disputa masculina. No grupo A, Sérvia 9 e Grécia 3, numa partida perfeita da Sérvia. A Sérvia foi Sérvia, foi o time que eu, que acompanho a modalidade, conheço. O time atual campeão olímpico, atual campeão da Liga Mundial, atual campeão do mundo. Enfim, a multicampeã Sérvia mostrou por que que é uma potência do polo aquático. Mostrou por que que se estabeleceu com uma grande potência da modalidade. A Grécia não teve nenhuma chance no jogo. O Duzan Manditi, com 4 gols, foi o artilheiro da partida. No outro jogo do grupo, o Montenegro bateu a Coreia do Sul por 24 a 6. O Aleksandar Ivovich, com 6 gols, foi o artilheiro do jogo. No grupo B, tivemos um jogo equilibradíssimo entre Estados Unidos e Austrália. Jogo definido nos últimos segundos, 12 e 11 para os Estados Unidos. O Luka Cupido, com 3 gols, foi o artilheiro da partida. E os Estados Unidos, com esse resultado, acabou saindo como o segundo colocado desse grupo, e não como o terceiro. No outro jogo do grupo, a Croácia estraçalhou o Cazaquistão 21 a 5. O Maro Iakovic e o Angelo Setka, com 3 gols cada um, foram os destaques da Croácia dentro da partida. No grupo C, África do Sul 5, Hungria 23. O Iergo Zalank, que é o grande nome desse time da Hungria, com 5 gols, foi o artilheiro do jogo. No outro jogo do grupo, Espanha 23, Nova Zelândia 3. O Alberto Barroso, com 6 gols, foi o artilheiro da partida. No grupo D, Brasil está eliminado. O primeiro período, o Brasil jogou até bem, terminou 2x2. Mas, segundo período, o Brasil jogou muito mal. O Brasil ficou à mercê da marcação-pressão do Japão, e à mercê dos contra-ataques do Japão. O Japão contra-golpeou muito bem. No terceiro período, foi o mesmo esquema. O Brasil, completamente perdido no meio da marcação japonesa. No quarto período, o Brasil jogou até bem. Conseguiu fazer gols o jogo. Chegou a ficar 10x9 para o Japão. O Brasil poderia ter empatado e até virado o jogo. Mas, no foco, aconteceu. O Japão fez o 11º gol. E acabou com qualquer possibilidade do Brasil dentro do jogo. O Brasil está eliminado, mas não vai voltar aqui para o Brasil. Vai para Lima, no Peru, para a disputa dos Jogos Pan-americanos. Importante lembrar, o Pan dá vaga nos Jogos Olímpicos. Uma vaga só. Se o Brasil não conseguir a vaga pelo Pan, vai ter que ver o qualificatório mundial. Tem ainda uma repescagem mundial, vai ser disputada ano que vem, para ver quais países vão pegar essas últimas vagas nas Olimpíadas. Três jogadores nessa partida fizeram três gols. No outro jogo do Grupo D, a Alemanha deu calor na Itália. A Itália teve que suar a camisa, ou melhor, teve que suar a sunga para vencer o time da Alemanha. Não foi fácil para o time da Itália vencer por 8x7. A Alemanha jogou muito bem. A Alemanha evoluiu muito no polo aquático. É um país que tem jogadores bem interessantes, inclusive. E foi um jogo bem legal de se assistir. Um grande jogo de polo aquático. Um clássico aí do esporte, né? Alemanha e Itália, dois países muito tradicionais no mundo do esporte. E o Denis Eidner com três gols foi o destaque do jogo. Apesar dos dissidentes e de ter sofrido contra Japão e contra Alemanha, a Itália conseguiu sair como primeira colocada desse grupo. Se não for sofrido, não é Itália. A Itália é tudo na base do drama. O mata-mata ficou assim, pessoal. A repescagem, Espanha versus Japão. Quem passar vai enfrentar a poderosa Sérvia. África do Sul e Alemanha. Quem passar enfrenta a Croácia. Monte Negro e Austrália. Quem passar pega a Hungria nas quartas. Grécia versus Estados Unidos. Quem avançar pega a Itália. Desses duelos aí, os quatro europeus são favoritos. Sendo que Espanha e Grécia têm os jogos mais perigosos. Mas tudo indica que vamos ter nas quartas de final uma mini Eurocopa. Só se Japão ou a equipe dos Estados Unidos surpreenderem. Monte Negro e Austrália é um jogo também que tem risco para Monte Negro. A única europeia aí que tem vida fácil é a Alemanha. A Alemanha vai ganhar da África do Sul. Isso é um grande fato. O time da África do Sul é bem limitado. Só passou de fase porque empatou com a Nova Zelândia na primeira fase. Mas enfim, vamos ver aí o que vai acontecer na disputa masculina. E tudo indica que vamos ter mesmo uma coleção de duelos da Europa na fase de quartas de final. Falando agora de nado artístico pessoal. No dueto misto tivemos a rotina livre e vários conjuntos participaram das qualificatórias. 11 conjuntos participaram. Todos se classificaram para a grande final. Para variar, a Rússia na ponta. Maia Gurbandieva e Alexander Maldisseve fizeram 93. Manila Flamini e Giorgio Minizini da Itália fizeram 91 pontos. Yumi Adat e Atizu Chhabi do Japão 89 pontos. Natália Vega e Bill May dos Estados Unidos 87. Emma Garcia e Paul Ribes da Espanha 86. Shen Mental e Shi Hao Yu da China 85. Giovanni Stefan e Renan Souza foi. A dupla brasileira fizeram 81. Jennifer Serqueira e Gustavo Sánchez da Colômbia 78. Bacana aí duas equipes sul-americanas Brasil e Colômbia participando. Dinara Ibradimova e Vlageslavi Rudinev dos Bequistão 74. Goksi Ajikun e Rumeiza Unal da Turquia 70. Daniele Ketiswell da Austrália e Etan Kaleja fizeram 68. A dupla australiana foi a última colocada. Rússia é favorita. E a briga aí, na minha opinião, vai ser pela medalha de prata entre Itália e Japão. Só o Brasil deve conseguir um honrosíssimo sétimo lugar, o que para um país que não é potência no nado artístico, já é um resultado gigantesco. Na rotina livre por equipes, adivinha quem ganhou? Sim, a Rússia, com 98 cravado. A China fez 96, 0, 3, 3, 3, 3. A briga pelo bronze foi emocionante entre Ucrânia e Japão. Melhor para a Ucrânia por um ponto. A Ucrânia fez 94, 3,667. O Japão 93, 3,667. Um ponto definiu o bronze por muito pouco. Não tivemos um empate e dois países ficando com a medalha de bronze. Seria bem legal se tivesse um empate. Não sei quais os critérios de desempate no nado artístico, mas enfim. E se dá empate, seria uma coisa bem louca. É raríssimo no nado artístico acontecer de empatar. Na plataforma de 10 metros, falando agora de saltos ornamentais, tivemos a eliminatória masculina, 12 vagas na Olimpíada. Para variar, a China na ponta. Yang Jiang, 573,35. Yang Hao, 572,30. O Tom Deley da Grã-Bretanha, que é um dos grandes nomes dos saltos ornamentais. Mais um atleta que eu gosto muito, o Thomas Deley, 505,40. O Haram, da Coreia do Sul, 493,90. David Jimis Moore, dos Estados Unidos, 483,60. Noah Williams, da Grã-Bretanha, 480,50. O Lexi Sereda, menino de 13 anos, prodígio do salto ornamental da Ucrânia. A Ucrânia é um país que tem tradição no salto ornamental, tá? A Ucrânia não é meia boca no salto ornamental. É um país que tem sua relevância e tem o seu nome no esporte. O Sereda fez 476,30. Benjamin Oufré, da França, 469,20. Brandon Loxianov, dos Estados Unidos, 433,70. Alexander Bondar, da Rússia, 426,60. O Vincente Rindo, do Canadá, 421. E o Kessel Rousseau, da Austrália, 416,80. Esses 12 foram para a final. O brasileiro Isaac Filho foi o décimo terceiro com 404,50. Bateu na trave por uma final e pela vaga olímpica. Os 12 atletas que eu citei anteriormente vão para a final e estão classificados para os Jogos Olímpicos. Na final, os dois favoritos são os chineses. E, na minha opinião, a briga pelo bronze vai ser entre o Thomas Deley, da Grã-Bretanha, e o Wu Haram, da Coreia do Sul. Só o resto, na minha opinião, não briga por medalha. No trampolim, de 3 metros feminino, para variar domínio da China, Xiching Mao, 391. Wang Han, 372,85. A medalha que sobrou, que é o bronze, ficou com a Madison Keene, da Austrália, 367,05. Domínio da China, como esperado. Quando a Austrália pegou a medalha que sobrou, como esperado também, essas três atletas dominaram as eliminatórias e, algo diferente disso no pódio, seria uma enorme surpresa. Esse foi mais um vídeo do canal e eu espero que vocês gostem. Um grande abraço a todos e até a próxima. Olimpismo em Foco, o canal que mais fala sobre esportes no Brasil. Eu fui!